Fala aí pessoal, o que que eu falei? É mais um vídeo de Kaizo Mario 64, no último vídeo... Tentou nem aquela fase lá do... Da tela lava land, né? Agora a gente vai pro Shifting Sand Land Olha isso, três blocos aqui O que eu tenho que fazer aqui? Carai! Foda, meu nobre, foda Ai, carai! O que eu passo isso aqui, cara? Olha isso, véi Merda! Caralho, cara! Isso! O inferno! Tá, agora eu tenho que pegar a estrela que tá lá em cima, né? Ah, tá ali Eu tenho que ir com um bloco Oooooooooooow! Não, 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 não! Ou que eu tira que vai ter que? olha isso caraco puta que caralho desgraça carai isso aqui já é frustrado demais cara que é isso ai vezes o Mario não dá não dá logjump ai vezes ele dá não vai ele fica no canto do bloco tendo aquela paciência ilimitada uma desgraça desgraça caralho vambora vambora Vamo pegar esse bloco logo, vamo lá, ó o corno ali com a estrela, já já vou te pegar seu desgraçado. Tá fudido na minha mão. Tá peraí, agora eu tenho que calcular um pulo preciso. Saco de estrela! Isso aqui pode parecer muito fácil, mas levei muitas tentativas pra pegar essa estrela. Ah, mas como... Caraca! Fudeu! 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 Você é maluco? Ai cara, isso aqui é muito chato Isso ai, controle Controle Eu não to beyond não cara Vamos ver aqui Da ground pound nesses quatro pilares Pra que o topo da pirâmide scumba né Isso ai, sai daqui gordo Oh Caralho Pronto, agora voa Antes que o efeito do wiki cap acabe caralho Não, 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 não Isso Caralho fudeu Pera ai Não, é só da um Não, não é assim que funciona Não Pule e chuta Pule e chuta Pule e chuta Pule e chuta Fudeu! Merda! Vou morrer ainda, quer ver? Que pariu! Que pariu! Eu não tô gostando nada disso, vai dar merda! Vai dar merda, hein? Desgraça, caralho! Ah não, mas tem como! Caralho, vai, vai, vai! Vai, vai, pico logo, essa estrela! Ah, caralho! Olha, eu sei que eu tô muito bem irritado, mas... Vai por mim, essa fase aqui é chata pra caralho! Essa fase é estressante Tá ligado Ela não é muito difícil Ela é só complexa Dos paranuê É chato pra caralho mesmo Não é tão difícil assim Caraca Eu acho que nada supera Aquela fase lá do Bowser Nada supera Nada supera Aquela fase do Bowser Eu levei semanas Mentira, eu só levei uma semana Para poder pegar aquela estrela Das molhas vermelhas Acho que aquela ali é o desafio mais Difícil Porque E olha lá que eu nem cheguei no Rainbow Road Tick Tock Clock E nem aquela fase especial do arco-íris Mas vamos ver lá Para ver se é difícil mesmo Se é toda essa Coca-Cola toda Que o criador diz Ah não, sai daqui Não, não Sai Sai Corno Eretamente Eretamente Eretto Sai PLEGÈS Sai 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 Agora eu ia inventar as mãos Vai dar merda Vai dar merda Caralho vai dar merda Deu merda Deu? Não, o que eu tô dizendo aqui É que se essas mãos Se o cara modificou esse boss aqui Se tem alguma caixa nessa parte Não, não tem Caraca, você tá maluco Cara, nem colocou Nem se dá o trabalho de colocar fogo, meu irmão Quer dizer Fogo é chato Mas, tipo, cara, eu não aturei nada Tô nem aí, sucumba, mão Caralho, sucumba É, eu ganhei Ah, você esmagou Não sei o que, não sei o que, não sei o que Ah, bum 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 Cabum O zumbi venceu, não sei o que, não sei o que Tava com essa estrela Ganhei Supimpa Pronto Vamo lá Ah, cara, não sei o que Não Moeda chata pra caraca Olha isso, olha isso Ih Deu certo Vai, voa Voa, descansa Isso Não, 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 não Rapaz, como é que tá certo? Como é que pousa perfeito? Olha isso Isso aqui é sem futuro Isso aqui é sem futuro, meu irmão Isso aqui é sem futuro, cara Como é que pousa? Não pousa Caralho, isso aqui foi feito pra você Isso aqui foi feito pra você se fuder, cara Não tem opção, olha isso Como é que pousa, velho? Saco, desgraça de Eita, caralho, saco Vai Não, merda, caralho, bosta Merda Entrei Eu entrei do nada Não 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 Caralho! Não, 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 não! Ah, não, caralho! Ahhhhh! Vamos ver se vai! Vai merda nenhuma, quer ver? Caralho! Uuuuuuuuuuuhhhhhh! Caralho minha voz Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai, vai dar nada Vou pegar essa estrela aí agora Vamos lá Sai, corno De novo não Não vai roubar meu mulher Sai Tô tentando lembrar aqui Nossa, eu vou ter que voltar dali, cara É arriscado pra caramba Mas vamos ter que dar um jeito Vamos ter que dar um jeito Vai dar merda Vai dar merda Caralho Vai, 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 vai Subi-fi Não, 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 não Peraí Vai, avança, vai Isso, boa, Mario Isso aí, estratégia Depois você vai Não Volta Caralho Não, não, não Peraí Isso aqui é bom Aqui é bom Não, o que é isso? Eu tava limpo Não Cala, caralho De cercado Não, não Vira aí Vai sobreviver Não Caralho Do céu Jogo ruim Jogo ruim Tava quase lá, cara Só pegar a estrela E acabou Cara, essa mãe da vermelha Tá me estressando Pra caralho, cara Cara, essa fase estressa Eu vou ser honesto E sincero Essa fase estressa Caralho, só sai daí Mano, vai embora Vai, sai daí Voe, Mario Vem para a liberdade Até que fim Uma escapatória adequada Salve-se, Mario É isso aí Vai, sai Vai, Mario Sai Peguei-se Não, agora só falta essa moeda aqui Oh, caralho Agora eu peguei Peguei as moedas mais difíceis Agora é só pegar as mais fáceis Quer dizer Só falta uma que é difícil Mas não é tão difícil assim Calma lá Que eu já vou lhe mostrar Caralho, fodeu 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 nada Fodeu nada Fodeu nada Tamo bem Tamo bem Quer ver? Quer ver aqui, ó Tamo bem Vou pegar Caralho É agora Caralho Caralho Tamo bem Tamo bem Pronto, agora é só pegar as mais fáceis Agora eu passo Agora eu pego essa estrela Desgraça, mano Desgraça, seu caralho Tamo bem Aqui, ó Ó, se liga Agora a gente vai ter que fazer uma sincronia A gente vai ter que navegar Voar Voar Diante do perigo Eu não peguei Não, não, não Mas relaxa Que dá pra pegar Sai Será que uma réplica Sai daqui o mais rápido Sai daqui o mais rápido possível Antes que acabe o efeito da Wigcap É isso aí, Mario Tamo Outra pulidade Que que é? Vamos lá Pegar Vamos pegar de novo É também direto Caralho Melhor nem entrar nesse assunto Agora falta só mais uma moeda vermelha Cadê aqui? Que era mais fácil de todas Parece até um presente De mãos dadas Porque é só você usar um movimento Totalmente inútil Do Mario Quer dizer É um movimento mais Menos Quer dizer Eu não vou dizer que é inútil Tá ligado? Porque funciona Sabe? Mas É um movimento Menos utilizado Vamos dizer assim Não é? É inútil Que é o Z mais o B Que é o Mario Daquela rasteira Tá ligado? Aquela rasteira braba Parece que o Mario Vai dar carrinho E o bom lado Esmagar as pernas Dos seus adversários Ui que horror Ui 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 É isso aí Mario Vamos pegar esses trilas Logo Vamos pegar Ui 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 uu 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 Finalmente FINALMENTE Finalmente, oito moedas na pirâmide, agora sim as moedas vermelhas na pirâmide né Tem mais oito moedas vermelhas, isso aqui dentro da pirâmide, tô ligando pro progresso Cara, para que tá choque, não, coçam Sai gorno, sai viado Sai viado, corno É só ir tome no cu, corno Desgraçado Não, 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 não Sai bar Não, volta pra bomba, vire a minha lua Não, 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 não 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 Nooooooo. 74 moedas cara!!! Será que da? Ah não De novo não 903 moedas merda merda merda!! ANilitando... Jogo ruim!!! Caraca 93 moedes caralho do céu!!!! Caral! Caral! Ai ai Um pego é tudo que não é? Ah, eu tenho que esperar a fundo cara, essa coisa tá... Calma, controle... 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 Eu acho que depois das 8 moedas vermelhas, eu acho que eu tô aliviando agora, porque... Não é tão difícil assim agora... Tô um pouco mais aliviando, é só questão de paciência mesmo pra pegar essas estrelas... Acho que eu já passei o pior... ... 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 Nostra! Ah! Destrói! Beleza, agora a gente só tem que... Subir lá em cima! A gente só precisa subir lá em cima! Pra poder avançar! Isso aí! Ai, ai, cara! Porichuta, porichuta! Vamos subir de uma maneira tradicional, vai! Sai, viado! Não quero por um motivo! Sai, corno! Toma essa pisada! Tá cortando! Bicho desgraçado! Ah, não! Não! Ai, meu Deus! Caralho, não! 51 moedas! Na altura do campeonato! Agora não! Não! Cansei de ficar perdendo 93 moedas! Pra no final zerar tudo! Abre logo esse canhão! Isso aí, caralho! Olha esse fogo! Desmogo! Ah, droga! Merda! Não podia ter descido! Agora eu vou ter aquela dificuldade lá pra... Subir! Que é um drama de vida... Infinito! Inexplicável! Que ninguém entende! Olha a merda! 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 Chega! Quase morrer! Caralho! Que susto! Enfim! Enfim! Continuando! Vamos eliminar esses... Chucky... 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 Tá, caralho Bora, Mario, bora Caraca, é dificultante pra subir aí É o seguinte, vou atrair os Fly Guys primeiro Porque aí vai ter umas bandas azuis ali pra poder pegar, né Tudo muito brutal Não é Agora eu vou pegar tudo Vai E agora eu vou ter que pular, vai Vai, Mario, pula Isso, vai, não E já era Então, mas não tem problema O problema é que se eu pegar aquela estrela eu vou morrer Mas foda-se Só pega essa estrela E acabou Finalmente Agora o Mario morre, né Porque não tem como ele sobreviver Se ele for esmagado uma vez, já era Acabou Tá, agora eu vou ter que pular, pula Vai lá Vai, pula Caralho do céu Caralho Jogo ruim Que dificuldade é essa, cara Cê tá maluco Meu Deus do céu, cara Pronto Agora eu só pegar as outras medas vermelhas Como a Wing Cap Vamos lá Enfrentando a beira do perigo Brutal Isso aí, Mario Opa, não tem problema É só voltar Eita, calma, calma, calma Calma Aqui ainda tem conserto Ainda tem conserto Calma lá Dá pra recuperar A ciência Aqui, ó Vou pegar agora Falei Deixa eu ver aqui Essa moeda aqui agora Seguei Para Caralho Morre É isso aí, double kill Não, não posso fazer o helicóptero aqui do nada Tem que voltar pra pegar o Wing Cap de novo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Quatro torres E abrir aí na luz Quatro torres E abrir aí na luz Traca de enigma Quatro torres O que é isso? Ai ai... IESUSIS! Nice! SETE! E agora falta oito! Faltam oito moedas! Vamos lá Mario, vamos pegar mais moedas! Vamos pegar mais moedas! Mais moedas! O ETA! FINAMENTAR! FIBRADO CARO! AAAAAA! AI AI! Peraí! Tem volta! Tem volta! Tem volta! Tem volta! Calma lá! Vamo lá! Peraí! Não! Não! Peraí! 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 Faltam uma moeda só! Merda! MERDA! VAZI! No,no,no! 거 Bernardo! ztánononononononononononono! Não! Não, 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 não! Sistema, você pecou a vermelha que vai ajesi e poh弩 날! arma em uma planta melhor! Sistema dafindação, pela peri... gigantesca! 3 Fata chata pra caralho Vou ficando por aqui E Até mais e fui